Bom dia senhoras e senhores, hoje é 7 de novembro de 2024, são 11 horas da manhã, em junho o presidente de ultradireita argentino Javier Milley tinha alta aprovação e inacreditável popularidade, mas agora suas medidas cruéis o afundam rapidamente, eu sempre digo minha amiga, meu amigo, que a direita chegar ao poder é útil e necessário para que as pessoas continuem votando na esquerda, esse é o caso em vigor agora na Argentina, Javier Milley é o que vem agradando muito os jovens e menos instruídos, que dizem gostar de políticos que causam, talvez por isso sua popularidade tenha disparado do início até metade deste ano, levando-o a ser o presidente mais popular da América Latina, agora tudo começa a mudar, suas medidas draconianas, cruéis mesmo, estão massacrando a população, Segundo informações do portal G1, a pobreza no país saltou de 32% no governo de Alberto Fernandes, 36% no governo de Alberto Fernandes, para 52% no governo Milley, agora o povo argentino começa a acordar e a popularidade dele despenca, o que explica ele ter finalmente calado a sua boca fascista, Antes de prosseguir eu quero pedir a você, que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo, Medidas de Trump podem levar a inflação nos Estados Unidos, que é a causa de a Kamala não ter ganhado a eleição, a inflação é considerada alta e segundo a maioria dos analistas, foi uma das principais causas da vitória de Trump, e as medidas que ele quer tomar, vão aumentar a inflação, inclusive vão punir até o agronegócio brasileiro, que apoiou, não tem voto nos Estados Unidos, mas apoiou o Trump, porque o Bolsonaro apoia, e vai ser taxado pelo Trump, que ele já prometeu taxar em 15% indiscriminadamente todas as importações, praticamente anulando as vendas do agro e da siderurgia brasileira, sobretudo para os Estados Unidos, e além de tudo isso, ele vai deportar um milhão de imigrantes sem visto por ano, é a promessa dele, e muitos dos imigrantes, inclusive latinos, que votaram nele, tem parentes lá nos Estados Unidos em situação irregular, tem amigos, sobretudo família, estão querendo trazer pessoas para lá, para os Estados Unidos, e vão sofrer muito com o Trump, e isso é só o começo, então, o fato é que vale a pena eleger esses líderes de vez em quando, para as pessoas entenderem que direita no mundo de hoje, não dá mais, eles querem matar a pobre, o fato é que uma pesquisa em meados deste ano, apontava Javier Milley como o presidente mais bem avaliado da América do Sul, uma pesquisa feita pela Bloomberg e em parceria com o Atlas, naquele momento deu Milley tendo uma aprovação de 55,7% e uma rejeição de 41,9%, ele era o presidente mais popular da América Latina, o terceiro mais popular era Lula, e na Argentina o Milley ainda é o presidente que tem mais aprovação que os antecessores, ele ainda tem uma aprovação de 41%, segundo a pesquisa Atlas Intel, mas essa aprovação dele despencou, e despencou por isso aqui, veja só a incidência de pobreza e indigência da Argentina, a pobreza disparou na Argentina, mas disparou forte e atingiu 15,7 milhões de pessoas, ou seja, 52,9% da população, durante o governo do Alberto Fernandes, o peronista de esquerda, a pobreza estava em 36,5%, só que ele entrou, já acabou com todos os programas sociais, todos, eliminou todos, resultado, a pobreza saltou para quase 53%, e aqui você vai ver o que é que aconteceu, Lula agora é o mais popular do que Milley na Argentina, aponta a pesquisa Atlas em nações da América Latina, a mesma pesquisa, o novo levantamento da Bloomberg, feito em cinco nações da América Latina, mostra que Lula e Cláudia Schimbau do México, são os dois com maior aprovação, já Javier Milley, Gabriel Boric, Milley da Argentina, Boric do Chile, e Gustavo Petro da Colômbia, são avaliados negativamente pela maioria, ou seja, Lula e Cláudia Schimbau tem mais aprovação que rejeição, Milley, Boric e Petro tem mais rejeição que aprovação, o Lula é aprovado por 50,7% e rejeitado por 45,8%, a Cláudia Schimbau é aprovada por incríveis 66,7% e rejeitada só por 22,5%, mas ela sumiu agora, isso aí vai diminuir, já na Argentina o Milley é desaprovado por 50,7%, e agora subiu um pouquinho em relação àquela última pesquisa, mas ainda assim ele caiu de 55 para 42,8% de aprovação, é uma queda gigantesca, e pessoalmente a imagem dele é uma tragédia, enquanto o Lula tem mais de 60% de aprovação a si, a sua imagem pessoal, o Milley tem 48% acham que a figura dele é ruim ou péssima, e só 34% aprovam, o que é que significa isso, minha amiga, meu amigo, que o povo argentino está acordando, infelizmente às vezes as pessoas precisam levar essas lições, a situação na Argentina, eu tenho muitos amigos lá, durante 20 anos eu ia para lá 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes por ano, eu tinha negócios lá, eu trabalhava com comércio exterior, exportava, então eu digo para você o seguinte, o povo argentino, eu sei como é que está a situação lá, porque eu tenho amigos lá, até quem votou no Milley, aquele cara empresário de direita está desesperado, a pobreza se alastra, a criminalidade, a fome, gente morando na rua, a situação está caótica na Argentina, as universidades federais estão falindo, a população está sofrendo, pagando um alto preço, por votar errado, por votar errado, e não vai ser diferente nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, nós estamos a salvo, porque agora 2025, o Campos Neto desinfeta do Banco Central, e o Brasil vai começar a voar, com esse velhinho aí, do lado esquerdo da sua tela, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção, e deixo meu abraço para todo mundo. Legenda Adriana Zanotto